Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Dize, refugio-me no Senhor da Alvorada. Contra o mal daquilo que Ele criou. E contra o mal da noite, quando entenebrece. E contra o mal das sopradoras dos nós. E contra o mal do invejoso, quando inveja. Lia nas mãos assim. Faz assim. E passava em toda a parte do seu corpo. Ele lia três vezes e passava. O Misericordioso também recomendou as pessoas lerem essas três últimas horas, após todas as orações. Por quê? Porque é uma proteção de Deus. É uma proteção de Deus. E também, quando o profeta Jesus tinha uma doença, estava doente, pedia para a Alisha fazer isto e passar em seu corpo. Meus queridos, meus pedazados. Essas três últimas horas é muito importante a pessoa aprender, memorizar, saber o conteúdo, seu significado. Saber o seu valor. E ensinar. Ensinar os filhos. Hoje, quando nós saímos de casa, apertamos o alarme, botamos o seguro no carro, seguro em casa, botamos o seguro no celular, botamos o senha para não ter acesso. Ninguém sai e deixa a casa, a porta aberta. Ninguém sai de casa e deixa o carro abandonado assim. Hoje, nós botamos seguranças em nossas casas, em tudo. Com medo do quê? Do prejuízo, do ladrão, do bandido, de insegurança. Porém, nós devemos nos preocupar também. Isso é a coisa mais importante. A segurança que nós devemos ter contra o satanásmo maldito. Contra os maldosos, contra os invejosos, contra o pessoal que fica rogando praga, contra o pessoal que faz feitiçaria, temos que nos proteger também. A nós e aos nossos filhos. TV Islâmica Brasil Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.